Fala galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aí da nossa quinta-feira, né, e a gente dando sequência aí a assuntos diversos do Azure, depois da série que a SC-900, voltamos aí aos conteúdos diversificados. Boa noite para toda a galera que está chegando, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela presença aí em mais uma live, mais um conteúdo ao vivo que a gente está trazendo para vocês, e o assunto de hoje, galera, é um assunto que, na verdade, eu tinha uma ideia de trazer esse conteúdo e fui até um pouco auxiliado pela galera de uma das nossas turmas de AZ-104, da galera que eu estou vendo aqui no chat, o Edinaldo estava nessa turma, eu acho que o Marcos também, a gente estava trocando ideias sobre questões de replicação de storage, como é que funcionava, e aí é um ponto que a gente vê que, o que acontece? A gente tem muitas particularidades em relação à replicação de storage, mas um ponto além disso, como o pessoal questiona, Rafa, para a prova, como que a gente faz? Assim, para a prova, galera, a gente, muitos pontos relacionados à replicação de storage, alguns testes, a gente não consegue fazer, porque nem sempre a gente consegue simular uma falha, não é para todos os pontos que tem, alguns a gente consegue, então em determinados assuntos não adianta, é tentar entender, tentar pegar as diferenças de cada tipo de replicação, e isso cai demais no exame, tanto no AZ-104, quanto no AZ-313, então é um assunto que a gente não pode passar batido, a gente tem que dar uma atenção super especial. E aí, falando nisso, a gente começou a debater as questões de replicação geográfica, aqueles modelos que a gente tem uma cópia do storage account para outra região. E aí, algumas pessoas perguntam, Rafa, como que funciona, como é que eu faço para replicar, tem a cópia de leitura, como é que é essa cópia de leitura, quando tem que fazer um failover, como que funciona. E aqui a gente tem umas particularidades que são bem interessantes e que muitas vezes acabam passando despercebidas e ficam desconhecidas entre o estudo teórico e a prática. E aí veio essa ideia de trazer esse conteúdo dentro daquilo que a gente pode simular de forma prática, para que vocês possam compreender um pouco melhor, e eu tenho certeza que muitas pessoas não têm exatamente a percepção de como que isso vai funcionar, pode ser até um pouco surpresa quando a gente fizer o failover, como que isso vai estar se comportando. Então, a ideia justamente é essa, mostrar para vocês como que isso vai funcionar de forma prática. E não é um conteúdo que eu tenho visto também, muito assunto mostrando essa parte, principalmente do failover de um storage account. Então, a ideia é que a gente consiga fazer isso de forma prática. Beleza? Não estranha, eu estou com um monte de caixa aqui dentro do meu escritório, aqui em casa hoje. A gente está montando algumas coisas bem legais aí, TFTec está montando, a gente está montando um escritório da TFTec, isso é muito bacana, a gente tem trabalhado bastante, por isso que a galera tem até folgado em mim aí, que eu ando com uma cara meio de cansado, errando as datas, errando o mês que a gente está, mas a gente está trabalhando muito, horas e horas aí, e a gente vai trazer cada vez mais conteúdo, a gente está investindo algumas coisas para cada vez mais trazer conteúdo de qualidade para todo mundo, e o local onde a gente está é um ponto importante que impacta muito, então a gente tem investido nisso, ali tem muita caixa que eu tenho que levar para lá, coisas que a gente está montando, então em breve a gente vai ter várias novidades, aí vai ficar muito bacana, mas não estranhe que as caixas são temporárias, beleza? Então, para a gente começar a nossa live, depois o Gui vai participar um pouquinho com a gente, a gente vai falar um pouquinho sobre a maratona Azure Part 2 Nuvem, que vai ser um evento muito bacana que a gente vai estar trazendo, a gente vai ter um tempo que a gente vai poder conversar bastante durante o failover, o failover de forma prática, ele leva quase 15 minutos, então o Gui vai entrar, vai falar um pouquinho sobre esse evento com a gente, mas vamos começar, vamos começar a tratar aí do nosso assunto, que é a replicação de storage account na prática, como que isso funciona, né? Então, para a gente dar um start falando de storage account, um conceito, eu tenho certeza que a grande maioria de vocês já sabe de core salteado, o que é um storage account, mas o storage account dentro do Azure, ele é a nossa parte de armazenamento, e o storage account é muito semelhante ao que a gente tem de um storage no ambiente on-premise, é onde a gente consegue armazenar os nossos dados, onde a gente consegue escolher que tipo de disco a gente vai usar, um disco com uma maior capacidade, com maior performance, a gente tem tiers, a gente tem capacidade de IOPS, eu gosto de dizer que o storage account em si, quem está acostumado a ter aula comigo sabe disso, quando a gente vai lá na Dell, na HP, na IBM, seja lá o fabricante que for, a gente escolhe o modelo de storage, mas criar o storage account em si é um storage sem disco, praticamente, a gente só escolhe o modelo, e depois a gente vai colocando discos de acordo com a nossa necessidade. Então, esse local de armazenamento dentro do Azure é o nosso storage account. E aí a gente tem vários tipos de disco que a gente pode estar colocando dentro desse armazenamento. Falando dos tipos de disco, o que a gente pode colocar dentro de um storage account? A gente chama isso de storage kinds, que é o formato de storage account que eu posso tratar. O que isso impacta? Impacta principalmente na performance, na usabilidade, dependendo do tipo de conteúdo que eu quero estar armazenando, eu posso escolher um modelo que seja mais apropriado para a determinada ação que eu tenho que tomar. Isso tem impactos, na verdade. A gente pode ter um impacto de custo, a gente pode ter um impacto de performance, e a gente tem um impacto de replicação e disponibilidade, que é o principal ponto que a gente vai falar aqui hoje. A disponibilidade, a replicação, como que funciona isso dentro de um storage account? Cada vez mais a gente fala de estruturas redundantes, de estruturas 99.99, e também a gente não pode esquecer, é um ponto que a gente sempre bate muito forte na questão do DR, do disaster recover. A gente quando monta infraestruturas que precisam ser a maior parte do tempo disponível, que é a nossa ideia sempre, claro que às vezes a gente acaba sendo limitado por tecnologia, às vezes por investimento financeiro, em cima dessa tecnologia. Mas a gente tem que tratar em cima dos pontos que são possíveis fazer com o que a gente tem de ferramenta, no nosso caso aqui falando especificamente do Azure. Então a gente vai entrar um pouco mais profundo nessa parte de replicação, disponibilidade, como que vai funcionar, como é que eu trago o dado de volta, todos esses pontos. Então a gente falando dos tipos de storage para a gente começar. A gente tem dois tipos de storage que já estão classificados como storages legados. Quem está acostumado a ir até estudando sempre, sabe que a gente trabalha com o storage no padrão standard, que é o General Purpose V2, que é o Gen V2, e a gente tem o Gen V1, que é um tipo de storage que ele foi adicionado agora há pouco tempo como um modelo legado. Ou seja, quando eu estou criando um storage account dentro do portal do Azure, por exemplo, ele já não me traz essa opção ali para que eu possa escolher. Ele existe e ainda existe. Quem tem storage na versão V1, ele ainda está funcionando, tudo certo. Mas ele já é um modelo legado, um modelo que a Microsoft já não recomenda que a gente utilize. Quando a gente trabalha nesse tipo de General Purpose, é um tipo praticamente genérico que vai funcionar para a grande maioria dos formatos de utilização. Então, aqui a gente pode criar um storage nesse formato para trabalhar, seja com blob, com Azure Files, com Q, com Table, com Data Lake Storage. Ou seja, praticamente todos os tipos de storage a gente trabalha no V2. Se eu quiser ter um tipo de performance um pouco maior para uma finalidade específica, por exemplo, eu quero trabalhar com blob, só blob. Não me interessa Azure Files, não me interessa se eu vou usar Q, se eu vou usar Table. Então, eu posso escolher, por exemplo, um formato de Premium Block Blob. Posso trabalhar com esse tipo de formato. Só vou trabalhar com blob e quero ter uma maior performance no blob e não me interessa os outros formatos, eu posso escolher esse padrão. Ah, não, eu quero trabalhar somente com Fileshare. Quero subir o meu servidor de arquivos que eu tenho on-premise e levar ele para o Azure. Quero performance, quero trabalhar com tudo que tem de disponibilidade para ele. No melhor formato, posso escolher um tipo de storage account no formato Fileshare. E também o mesmo exemplo se eu for trabalhar com o page blob. Então, cada uma das ações que eu vou tratar, cada um dos meus objetivos, eu tenho um modelo específico para que eu possa escolher aquele que vai me atender em uma melhor performance, em custo, disponibilidade. Cada um desses modelos, a gente não tem todos os formatos de replicação disponível para todos os modelos de storage account. Existem algumas limitações. Alguns tipos, eu tenho replicação geográfica, outras eu tenho replicação por zona, e outros não. Então, isso é uma particularidade que a gente tem que ter muito cuidado. Isso cai em prova? Cai demais em prova, pessoal. Cai demais. Eu não gosto de usar o termo decorar. Decorar é um termo que você vai esquecer na próxima semana, né? Mas é um ponto que você tem que saber. Tem que saber o que significa cada sigla. Talvez não no bit, né? O que cada uma quer dizer. Ah, o LRS é local redundante storage. Talvez eu não precise decorar o que cada letra significa. Mas eu tenho que saber que quando for um LRS, eu só tenho cópias dentro do mesmo data center. Eu tenho que saber qual é a finalidade. Isso cai e isso tem que saber. Como eu disse, não decorar, mas entender. Depois, no momento que você começa a entender essa dúvida e a lembrar isso na prova, vai ficar muito mais fácil. Falando do storage ainda, que é um ponto que a gente vai bater bastante, o acesso ao storage. Ou seja, se a gente quer ter um storage que ele esteja disponível, como que a gente faz esse tipo de acesso? Geralmente pelos endpoints, né? Então, cada modelo de storage que eu escolho, ele vai ter um endpoint exclusivo para isso. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com blob, blob, notem que eu vou ter o nome do meu storage account mais o blob.core.windows.net. Se eu vou trabalhar com table, o nome do meu storage, table.core.windows.net. Também cai em prova, tá, pessoal? Não precisa decorar todas as URLs, mas você precisa saber como que é composta essa URL. Por exemplo, o nome do storage primeiro, depois o serviço e o sufixo core.windows.net. Isso cai, isso tem que saber. A gente tem o mesmo tipo de endpoint para Q e para file server. Notem que as URLs são muito parecidas. O que vai diferenciar é o tipo de serviço que você está usando. É file, é Q, é core, é blob. Então, esses são os pontos que você precisa saber. E aí, a replicação. A replicação talvez seja o ponto mais importante do que a gente está falando aqui, tá? Eu não vou entrar agora, nesse momento, no detalhe de cada replicação. Eu vou explicar depois isso super detalhado, mas o que eu vou fazer? Eu vou falar um pouquinho de cada um, mais ou menos como funciona, bem superficial. Vou para o portal, vou fazer isso de forma prática. Por quê? Porque durante o processo de failover que a gente vai startar, ele leva em torno de 15 minutos. E aí, enquanto ele estiver rodando esse processo de failover, eu vou mostrando como que isso está ocorrendo, e daí eu volto e mostro isso com mais detalhes, como funciona cada tipo de particularidade. O que eu quero mostrar para vocês nesse primeiro ponto, antes da gente ir para a parte prática, é superficialmente os tipos de replicação, tá? A gente tem dois formatos, que é o LRS, que é o Local Redundant Storage, e o ZRS, que é o Zone Redundant Storage. Esses dois tipos de replicação, LRS e ZRS, você tem que lembrar que eles são formatos de replicação que trabalham dentro da mesma região. Ou seja, eu não tenho replicação para outra região. Isso significa que se a região onde você armazenou esse serviço por algum motivo parar... Hoje é muito difícil uma região parar como um todo. Geralmente, isso vai acontecer se você tiver uma grande catástrofe natural, algo nesse sentido, ou se você tiver um problema de malha de internet muito grande, que seja algo muito grande mesmo, muito complexo, mas hoje é difícil parar uma região inteira. Mas são duas situações que você não tem replicação para outras regiões. E quando a gente começa a falar do GRS, a gente já vai para o GEL, GEL Redundant Storage. O GRS, você já tem uma replicação para outra região. Quando a gente vai para o RA-GRS, a gente tem também a replicação. Sempre que a gente tem o RA, a gente vai ter um Read Axis. Então, a gente passa a ter uma cópia de leitura. Vou falar mais sobre isso depois. E aqui a gente tem mais outros dois modelos, que também são replicações geográficas, que é o GZRS, que também tem a cópia para outra região, e o RA-GZRS, que é esse mesmo cara, porém com uma cópia de Read Axis. Eu vou explicar isso no detalhe depois. Agora a gente vai para o portal, vai estartar essa primeira parte prática. Eu vou mostrar, a gente vai simular um failover e ver como vai ser o comportamento dele. E depois eu vou passar esse ponto para vocês aqui no detalhe, o que funciona, como cada um desses aqui tem o seu determinado tipo de comportamento. Vou abrir o portal aqui. Vou colocar o portal na tela. E para a gente começar, eu vou começar do zero. Eu vou criar um resource group, vou criar um storage account, e a gente vai trabalhar com esses storage accounts. Então eu vou criar um resource group rg-live, vou aumentar um pouquinho aqui a tela para ficar melhor para vocês enxergarem. Eu vou colocar ele na região, ou esse resource group, vou colocar ele no Brasil, e embora não faça nenhuma diferença a região onde o resource group está, lembrem que o resource group é só um agrupamento lógico, ele não tem limitações físicas referente à região. Qualquer recurso ali dentro pode estar em uma região específica e diferente, não tem problema nenhum. E agora eu vou criar um storage account. Eu vou criar esse storage account propositalmente na região Brasil-Sul. Então eu vou escolher esse resource group live. Aqui, lembrem que o nome do storage account tem que ser um nome único, então eu vou colocar este tf-tech-live. Vamos ver se ele vai passar, se eu tenho algum criado. O princípio passou. A região, pessoal, qual região que eu vou escolher para criar esse meu storage account? Eu vou escolher a nossa região Brasil-South. Notem, a gente tem a região do Brasil, a região sudeste, data centro do Rio de Janeiro. Se vocês olharem aqui, notem que a gente tem aqui algumas regiões da Austrália, África, Ásia, Europa, aqui a região da América do Sul, e eu não tenho disponível a região sudeste. Ah, mas a região não está funcionando, não está em produção. Pessoal, a região sudeste, ela é uma região que já tem alguns serviços, mas ela não está com todos os serviços disponíveis. E aí até eu vou entrar nesse ponto de propósito de criar aqui, por quê? Ponto importante, tá? Eu vou escolher um storage account com replicação geográfica. Essa tela aqui nos últimos meses, ela mudou um pouquinho. Notem que quando eu escolho o formato estándar, automaticamente ele vem para o General Purpose V2. O que ele traz para mim de formatos de escolha de storage account? Eu tenho LRS, GRS, ZRS e GZRS. Geralmente o pessoal que está acostumado com o formato antigo pergunta, Rafa, onde é que está a opção de read access? A opção de read access está aqui, pessoal. Você escolhe os modelos que têm a possibilidade de ter o read access e ele vai trazer automaticamente para você. Por exemplo, se eu pegar o GRS, que pode ser RA-GRS, ele já traz isso. Se eu pegar um modelo que não tem essa possibilidade, como por exemplo o LRS, notem que ele tira fora, ele já nem aparece ali, certo? Olha só, se eu escolher o formato premium de storage account, notem que, olha só, no premium eu não tenho para todos os tipos as opções de replicação entre região. Peguei aqui, por exemplo, page blob, file share. Olha o file share, também não tenho. O block blobs, também não tenho. Por quê? Porque geralmente, pessoal, o premium é um disco que tem uma performance, digamos assim, muito boa, uma taxa de IOPS, de leitura escrita muito alta e muitas vezes esse tipo de leitura escrita muito alta o Azure acaba não colocando a possibilidade de você trabalhar com replicação por região. Porque a gente pode ter uma pequena perda de dados, eu vou explicar isso depois, porque a gente trabalha com o formato assíncrono de replicação e isso pode acabar impactando. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na sequência, tá? Então, não se assustem quando vocês forem olhar esses formatos e talvez não achar. Lembrem que aqui você vai selecionar o tipo e aqui ele vai trazer as opções que são possíveis. Eu vou pegar um tipo de disco que seja GRS, por exemplo, e vou deixar para que ele tenha a cópia de leitura. O que isso significa? GRS, GeoRedundante Storage. Eu vou ter a minha cópia principal onde eu vou ler e escrever na região sul do Brasil e na região pair. Lembrem dos region pairs. O que é o region pair? É o parceiro de replicação. Não só para o serviço de storage account, mas para outros serviços. Quando eu tenho um serviço que possibilita o failover, o que acontece? Eu tenho a possibilidade de, no momento de failover, migrar para a minha região secundária. Então, a região sul do Brasil vai ter o parceiro de replicação. No momento que eu fizer o failover, eu não seleciono para onde ele vai mandar esse failover. Simplesmente, ele vai mandar automaticamente para quem é o parceiro de replicação dele. Certo? Então, é mais ou menos desse formato que a gente vai trabalhar. O que eu vou fazer aqui? Vou escolher o GRS, ou seja, a replicação para outra região, e vou deixar o read access, porque eu quero ter uma cópia de leitura. Quando eu seleciono o read access, significa que lá no meu region pair, no meu parceiro de replicação, que o parceiro de replicação da região Brasil Sul é a região sul-central dos Estados Unidos, eu consigo acessar esse dado. Só que eu não altero esse dado, eu não modifico, eu não escrevo. Simplesmente leio. Então, eu vou deixar marcada essa opção. Na parte de advanced, eu não vou fazer nenhum tipo de alteração. A gente não vai mudar nenhum ponto aqui. Não vou trocar nada. Vou deixar aqui o access tier como hot, que tem uma performance um pouco maior. Vou deixar habilitado como um blob pool, a possibilidade de você ter blobs públicos. Na parte de networking, vou deixar como public endpoint, ou seja, eu posso acessar externamente isso. Quando eu seleciono o public endpoint, selecionando network ou private endpoint, eu posso restringir esse tipo de acesso. Não é o caso aqui. Não quero fazer restrição. O nosso foco é a replicação, como esse dado vai funcionar na replicação. Data protection. Vou deixar habilitado por padrão, soft delete. Isso aqui possibilita que se você deletar algum tipo de dado, você tem uma lixeira para buscar esse dado e trazer ele novamente. O Marcos perguntou se o block blob pode ter ZRS. Depende da região, pessoal. Cada tipo de região vai suportar um tipo de serviço exclusivo. Por isso, isso é super importante. Isso também é questão de prova. Nem todas as regiões vão trazer os mesmos serviços disponíveis. Então, dependendo do tipo de serviço, pode ser que eu tenha regiões que suportam e outras regiões não têm aquele tipo de serviço disponível. É uma boa pergunta ali do Marcos. Isso cai bastante em prova. Também é cobrado. Nem todas as regiões têm os mesmos serviços. Principalmente a Z900. Então, beleza. Vou deixar aqui normal o soft delete, da maneira que ele está. Vou dar o review. E aqui eu vou partir para a criação. Certo? O Gustavo pediu um pouco mais de zoom. Vamos dar um pouquinho mais de zoom na tela aqui. E agora a gente vai só aguardar que ele faça a criação do recurso. E aí a gente vai tratar algumas características aqui relativas a essa questão da replicação. Inclusive, a gente vai criar uma estrutura aqui, um blob. Depois eu vou criar um blob, vou criar um Azure Files ali dentro para a gente ver como que vai se comportar isso no momento que a gente for fazer um failover. O que ele vai ter de perda? O que ele vai ter de acesso? Quanto tempo vai ficar indisponível? Então, finalizou aqui a criação. Eu vou aqui no GoToResearch. E aqui a gente vai tratar do nosso recurso. O que eu vou fazer? Eu vou criar um container. Lembrem que container serve para que a gente crie os nossos blobs. Primeiramente eu vou criar esse container. Então, aqui eu vou colocar o nome dele de blob, simplesmente. E eu não vou colocar acesso anônimo. Eu vou colocar um acesso anônimo de leitura. Ou seja, qualquer pessoa que tenha o link que eu vou compartilhar, ele pode estar lendo. Não precisa estar autenticado. Então, eu vou deixar como anônimo somente leitura. Certo? O Edilson perguntou. Como eu falei, a região sudeste, ela tem alguns serviços que já estão disponíveis, mas ela não é uma região que está com todos os recursos suportados. É justamente esse ponto que eu comentei. Nem todas as regiões suportam todos os tipos de serviço. Alguns serviços já estão disponíveis para que você possa criar na região sudeste, mas nem todos estão disponíveis. A gente viu aqui um exemplo que ainda não está. Então, eu criei um blob. O que eu vou fazer agora? Dentro desse blob, eu vou fazer o upload de um arquivo. Vou dar um upload aqui. Vou escolher um arquivo qualquer aqui para que eu possa fazer. Eu vou pegar aqui esse arquivo, que é o arquivo que eu usei da live que eu fiz da semana passada, de frontdoor. Vou fazer o upload desse arquivo. Uma imagem apenas. Certo? Ele fez o upload. Quando eu faço o upload de um arquivo, o que acontece? Eu vou clicar aqui nesse arquivo. Eu tenho um link que vai me jogar exclusivamente para esse arquivo. Eu vou copiar esse link. Eu estou navegando aqui no Chrome. O que eu vou fazer? Eu vou abrir uma guia anônima no meu Edge. Vou abrir uma guia anônima. E eu vou acessar aqui nessa guia anônima do Edge, só para vocês verem, esse link aqui, olha o link que eu estou colocando aqui, que é o link do meu storage, do blob, exatamente como a gente viu lá os endpoints, o nome do recurso, que é o blob, e aqui a minha imagem. Então, eu vou acessar. Como eu deixei anônimo, ele trouxe aqui a minha imagem. Certo? Então, só para a gente ver que está funcionando, o acesso ao storage está ok, tudo certo. Beleza, eu vou deixar minimizado isso. Segundo ponto, eu vou criar aqui um file share, um file share simples, para a gente mapear também esse share, para vocês verem que quando a gente migra, quando a gente faz o failover do storage account, todos os recursos que eu tenho ali dentro suportados, vão ser migrados. Então, eu vou colocar aqui como share o nome. Ah, ele não deixou eu colocar aqui por causa do maiúsculo. Vou colocar aqui como share. O tier, eu vou deixar o tier hot e vou dar um create. Certo? Criou o meu share, vou acessar esse share aqui. E eu vou mapear esse share. Vou dar um connect, só que eu não vou mapear aqui na minha máquina, porque aqui na minha máquina, o meu provedor de internet está me bloqueando o SMB. Então, eu peguei uma VM, que está aqui no Azure mesmo. Eu vou mapear esse storage account aqui dentro da VM. vou mapear esse Azure Files. Lembrem que quando for mapear, não abrir o PowerShell como administrador, porque senão ele vai mapear no contexto de administrador. E aí vai acontecer que vocês não vão enxergar esse mapeamento. Mapeei aqui, vamos ver se ele já vai aparecer para nós. Esse share... Opa! Vamos ver aqui se ele já vai aparecer. Acho que eu abri aqui o da minha máquina. Deixa eu ver se ele vai estar mostrando aqui para mim. Aqui. Está aqui o nosso share. Vou criar um arquivo qualquer aqui de teste aqui dentro. Teste live. Beleza. Estou com a minha estrutura. Então, eu tenho o Azure Files, e vou minimizar, e eu tenho também o meu blob. Tudo funcionando. Agora, eu vou voltar aqui no storage, e a gente vai ver algumas propriedades relativas a essa questão do failover. O que acontece? Quando eu estou no meu storage account, eu tenho algumas opções. Eu vou vir aqui na parte de configuration, onde eu tenho todas as configurações do meu storage account, e olha só o que eu tenho aqui. Replication. Na parte de replication, olha o que eu tenho. O meu RAGRS, que é o que eu estou rodando hoje. Caso eu queira... Daqui um pouco, já está muito caro o custo do RAGRS. Como assim caro, Rafa? Lembrem que quando a gente tem replicação, praticamente a gente dobra o custo de armazenamento. Porque eu tenho a minha cópia aqui no Brasil, e eu vou ter minha cópia lá na região sul-central dos Estados Unidos. O que acontece? Está duplicado isso. Então, claro que eu vou ter um custo de armazenamento maior. Eu quero reduzir isso. Eu quero deixar LRS pagar menos. Eu posso mudar. Alguns formatos eu posso alterar. Então, quer dizer, Rafa, aqui eu tenho uma cópia com leitura. Se eu quiser deixar somente para a cópia GRS, quero ter a replicação regional, mas não quero ter a leitura para reduzir um pouco o custo. Posso? Pode. Você pode transformar seu storage. Eu não quero mais replicar. Posso botar sua LRS? Pode. Não vai impactar em nada na sua disponibilidade. Simplesmente ele vai mudar o acesso, vai cortar a replicação. Está tudo certo. Beleza, Rafa. Eu vejo que sempre falam que a gente tem a região secundária que pode acessar como leitura, mas eu nunca vi. Isso é uma coisa que muita gente me fala. Rafa, eu nunca vi como que acessa essa região de leitura. A gente vai vir aqui no gerenciamento, data management, e a gente tem o GeoReplication. Dentro de GeoReplication, olha o que ele vai mostrar para a gente. Aonde que a gente está replicando isso? Vou até minimizar aqui. Olha lá. Olha a minha região primária, Brasil Sul. E olha a minha região secundária, a região sul-central dos Estados Unidos. Vocês viram que quando eu criei o Storage Account, em momento algum eu selecionei a região secundária. Por quê? Como eu falei para vocês, isso é automático. O Region Pair automaticamente já está mapeado dentro do Azure. De acordo com a região que você escolhe para armazenar o seu dado primário, ele vai fazer essa replicação. Então, isso aqui já está automático para o Azure. Notem que eu tenho a minha região primária e a minha região secundária aqui no mapinha em verde. O que ele diz para mim? Olha só, que eu posso rodar um failover, preparar um failover. Então, se em algum momento vocês notarem que o dado de vocês está indisponível, isso aqui tem que ter um cuidado, pessoal. O que acontece? Quando você preparar o failover, você vai cortar a replicação e você vai começar a virada de chave para o outro lado. Beleza? A gente vai fazer isso na prática, mas antes de falar sobre isso, eu quero mostrar outro ponto. Aqui ele diz qual que é a replicação. Read Access já é o redundante. E olha só que importante. Isso aqui é um ponto super importante. Storage Endpoints. Aqui eu tenho todos os Endpoints de como eu posso acessar os meus dados do Storage Account. Quando eu clico aqui em View All, olha o que ele traz para mim. Esse é um ponto super importante e é aqui que muita gente desconhece, às vezes. Não chegou a explorar essa parte. Esperar ele carregar aqui. Demorou um pouquinho. Opa! Na hora que eu fechei, ele carregou. Vamos de novo. Olha só, pessoal. Lembrem que eu mostrei aqui na apresentação que a gente tem... Todos os serviços têm o seu Endpoint. Então, está aqui. Blob.core.windows. File.core.windows. Queue.core.windows.net. Aqui é tudo que eu tenho da minha região primária. Então, esse dado aqui, o Blob, notem que é stotftech.blog.core. É exatamente o que eu acessei aqui. Então, está lá. stotftech.live.blog. Com o complemento aqui do nome do meu storage account e aqui no final, o arquivo. Então, é esse o dado primário. E olha só que interessante aqui embaixo. Olha lá. O meu secondary service endpoint. Então, aqui eu tenho o meu serviço secundário, a minha cópia. Quer dizer que esse é o link para eu acessar a cópia de leitura, Rafa? Exatamente. Esse é o link da cópia de leitura. E como que eu acesso aquele mesmo dado? Vou mostrar aqui para vocês. Vamos pegar aquele mesmo dado. Eu vou pegar o link aqui. Vou copiar ele. Vou abrir aqui um notepad. Deixa eu trazer o notepad para cá. Vou largar ele aqui na tela. Deixa eu aumentar um pouquinho essa fonte aqui para ficar legal para vocês enxergarem melhor. Está aqui o meu link primário. O que eu vou fazer? Eu vou copiar qual é o endpoint do blob para blob no meu endpoint secundário. Olha que detalhe importante. A gente não tem endpoint secundário para o Azure Files. Certo? Não tem. Por que a gente não tem? Porque o Azure Files é um serviço que você não acessa, basicamente. Não tem muita necessidade de você acessar um servidor de arquivo somente leitura. Não tem muito por quê. O blob tem. Tables tem. Por quê? Porque esse tipo de serviço, geralmente, ele é consumido por outras aplicações. um BI, por exemplo. Então, eu vou vir aqui. Opa, abri a máquina. Vou copiar essa URL. Olha só como ele é parecido, pessoal. A única coisa que a gente tem de diferente é o traço secondary, que é o que a gente tem aqui apontando para o datacenter secundário. O que eu vou fazer? Eu vou copiar o restante do caminho do meu arquivo. Blob e a parte do configuration. Vou copiar esse dado e vou tentar abrir aqui no nosso Edge. Por que eu estou usando o Edge? Porque eu não estou autenticado, justamente para mostrar que ele está disponível para que a gente use no formato anônimo. Então, olha lá. Estou acessando pela minha cópia de leitura secundária. Então, se eu tenho uma aplicação, um BI, por exemplo, eu posso ir lá e fazer essa cópia. O Rafael perguntou se dá para mapear no Windows 7. Sim, dá para mapear. Um compartilhamento é SMB. A única coisa é que a sua porta é SMB, porta 445 da sua máquina, do seu provedor, do seu firewall, tem que estar liberada para o Azure. Certo? Somente copiar o arquivo. Pode mapear no Windows 7. Pode mapear. Tem o script para o Linux, script para a macOS. Tudo certo. Beleza? Então, viram que está aqui a minha cópia secundária. Estou acessando a cópia secundária. Tudo maravilha. 100%. Está ok. Então, aqui estão os nossos endpoints. Eu estou com o BI. Como que eu configuro para o BI e ler os dados que estão dentro do meu blob? Região secundária? É essa URL que você vai usar. Você não vai passar a URL primária. E aí, quando o seu BI for acessar esse tipo de dado, você não vai ter aquela carga de leitura em cima do seu blob primário. Então, isso vai facilitar bastante. Você tem que estar com a versão do seu client de SMB no Windows 7 atualizado. Tem que estar na última versão para que você consiga trabalhar. Certo? Beleza, pessoal. Dito isso, a gente já viu como que a gente acessa. A gente testou acessar tanto na região primária quanto na região secundária. O que acontece? E aí, se a gente precisar fazer esse failover, por algum momento, o que vai acontecer? Caiu a região primária ou, por algum momento, eu estou administrando. Essa decisão tem que ser tomada com cautela. Quando que eu vou fazer um failover? Lembrem que isso aqui é um processo praticamente de um DR, de um disaster recover. Então, quando eu escolho fazer a virada para o outro lado, para outra região, lembrem que disaster recover DR tem o tempo de out. Está fora, está indisponível. A gente vai levar mais ou menos 15 minutos para que ele faça essa virada. E é a pergunta que o pessoal geralmente faz. Rafa, quando eu virar isso, eu preciso alterar na minha aplicação? Eu preciso alterar lá no meu mapeamento de rede do Azure Files? Nada, pessoal. Justamente esses 15 minutos que leva para fazer essa virada, o Azure está fazendo tudo isso por baixo, está fazendo as trocas de DNS, reapontamentos para a região secundária. Então, esse trabalho é todo feito pelo Azure. Você não precisa fazer absolutamente nada para apontar a sua região primária. Está tudo certo, tudo feito pelo Azure. Se a minha aplicação, que vai ler e escrever, está apontando para essa região primária, funciona. Se os meus usuários estão com as unidades de rede mapeadas, assim como eu estou aqui no meu servidor, não preciso fazer nada. Simplesmente esperar. 15 minutos, geralmente, é o tempo que ele vai levar. E agora, a questão do que o Joaquim perguntou. Por exemplo, em quanto tempo faz as atualizações do dado imediata? Esse é um ponto super importante. E talvez um dos pontos mais importantes que vocês têm que ter em mente. E a Microsoft reforça demais isso. Todo tipo de replicação que é feita no formato georreplicação. O que é o georreplicação? De uma região para outra, ela não é no formato síncrono. O que significa ser formato síncrono? Fiz de um lado, replica imediatamente para o outro. Replicação de região é no formato assíncrono. O que significa ser assíncrono? Significa que eu tenho um delay entre a escrita ou alteração na região primária e a replicação para a região secundária. Ou seja, se eu escrever um dado na região primária, não significa que nesse mesmo instante o dado vai ser alterado na região secundária. Isso demora? Não, pessoal. É muitas vezes fração de segundos. Mas o que acontece? Quando eu vou fazer o failover, pode acontecer de um dado que foi inscrito no último instante antes dele virar a chave, que eu possa perder esse dado. E a Microsoft deixa muito claro. Você pode ter uma perda de dados. Geralmente, essa perda é pequena, mas daqui a pouco, se você tem uma quantidade de transação muito grande, pode acontecer de algum dado acabar se perdendo. Então, fiquem ligados nisso. Formato de replicação assíncrono é... Para a região, já o redundante é assíncrono. E quando é assíncrono, pode haver uma pequena perda. Pode ser que eu replique e não tenha nenhum tipo de perda. Pode ser que ele não perca absolutamente nada. Tudo vai depender da quantidade de transação que eu tenho no momento. Se eu tenho um dado que está transacionando o tempo inteiro, o tempo inteiro, possivelmente eu vou acabar tendo uma perda, porque em algum determinado momento ele corta a replicação e faz a virada de chave. Beleza? Então, esse ponto que eu queria falar para vocês, que é super importante. O que a gente vai fazer agora? A gente vai preparar o failover. A gente vai fazer a virada de chave. Então, a minha região primária do Brasil, ela vai ser migrada para a região sul-central. O dado já está replicado nesse momento? Tá. O dado está replicado. Ele tem aquele pequeno delay, mas ele está sendo replicado quase que continuamente. Quando eu clicar em preparar o failover, o que ele vai dizer para mim? Justamente isso. Olha só. Aqui, o storage account secundário vai passar a ser o endpoint primário, assim que o failover completar. E que você precisa entender os impactos que pode ter quando você faz um failover de storage account. Olha o que ele está botando para mim. Que o último sync time... O que é o último sync time? É o tempo que ele garante para você que o dado está lá. Então, se ele está colocando para mim que 8h32 é o meu último sync time, significa que até esse ponto eu vou estar dentro do failover. Ah, pode ser que um dado que eu alterei daqui um pouco, 8h33 esteja lá dentro? Pode, pode ser. Mas ali é o que ele está colocando, praticamente um ponto de corte, no momento que você está cortando isso. E aqui, a gente tem dois outros pontos que eu vou explicar depois, que é o que acontece depois da replicação, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui em S e a gente vai dar um start no processo de failover. Esse processo de failover foi o que eu disse para vocês que ele pode levar, geralmente, aproximadamente 15 minutos. Pode ser 13, 14, 15. Não é necessariamente dependendo da quantidade de dados que você tem, porque depende muito do que está sendo alterado no último momento, porque ele está replicando quase que continuamente. Assim, no momento, quer dizer que, Rafa, vou ter 15 minutos de indisponibilidade? Não, não necessariamente 15 minutos de indisponibilidade. Se eu vir aqui na minha região principal, daqui um pouco ele vai cortar acesso. Ele já startou o failover, mas eu estou acessando a região principal. Vamos ver a região secundária. Ainda está acessível a região secundária. E aqui na minha máquina, o meu Azure Files ainda está funcionando. Então, não que todo o tempo, a partir do momento que eu cliquei em failover, eu já estou fora. Não, ele vai levar um tempo, vai chegar em determinado momento que ele vai cortar a replicação. Então, agora, a gente vai ter mais ou menos uns 15 minutos para que ele faça essa replicação. Deixa eu ver o que a gente tem. O Paulo perguntou, como calcular a taxa de transferência entre meu ambiente local com o file share na nuvem? Mesmo testando, no Brasil, achei um pouco lento. Tem algo para ficar mais rápido? O ponto que deixa mais rápido de todos, Paulo, é você trabalhar com o Private Endpoint. E aí, o que acontece quando você trabalha com o Private Endpoint? Seu Storage Account vai ganhar um IP privado da sua VNet do Azure, e aí esse tráfego, se você tem uma VPN, ele vai sair como se fosse por dentro da sua rede. Você não vai trafegar por fora. Esse tipo de mapeamento que eu fiz aqui, exclusivamente, eu não tenho um Private Endpoint. O que acontece? Esse STO, TF, Tech, Live, ele está indo pela internet diretamente. Então, eu tenho toda uma concorrência de internet. Agora, se eu for no meu Storage Account criar um Private Endpoint, o meu Storage Account vai receber um IP da minha VNet, um IP como se fosse interno do Azure, e aí se eu tenho VPN, eu saio por dentro do Azure. Se eu estou com uma máquina que já está no Azure, aí sim, é o cenário ideal, porque eu vou estar trafegando somente por dentro do Backbone da Microsoft. Se eu não crio o Private Endpoint, eu estou navegando pela internet, ok? Vamos ver se ele já perdeu a comunicação? Ainda não, pessoal. Ainda está ativo, está funcionando. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver a região secundária. A região secundária está tudo ativa ainda. Vamos ver quanto... Agora, perdi o acesso aqui na região primária. A região secundária também. Vamos ver quanto tempo ele deu? Olha, dois minutos, ele perdeu o acesso. Deixa eu olhar aqui lá no meu files. Provavelmente já perdeu o acesso também. Vamos ver aqui. Já perdeu o acesso também. Então, a partir de dois minutos, ele já está dessa forma. Deixa eu ver. Para quem manipula muito o arquivo a todo momento, então não seria... Para quem manipula muito o arquivo, Paulo, aí depende como está a sua estrutura. Você vai estar trabalhando com máquinas que estão do Azure ou você vai estar trabalhando com, por exemplo, eu estou aqui no meu notebook e eu quero acessar o compartilhamento. Quando eu estou trabalhando em um ambiente híbrido, que eu tenho a minha rede on-premise, mas eu quero colocar os meus arquivos para o Azure, se eu tenho uma transação muito grande, eu sempre aconselho a usar o Azure File Sync. Por quê? Com o Azure File Sync, você leva a massa de dados grande para dentro do Azure, mas você pega aqueles arquivos quentes, aqueles que são acessados com maior frequência, e você deixa ele dentro do servidor. Você faz o cache. Então, a sua massa de dados está lá, está aquela garantia dos dados na nuvem. Se você perdeu o servidor, você simplesmente instala o cliente de replicação numa máquina, adiciona ele como um parceiro de replicação lá no File Sync, e ele começa a replicar novamente. E aí, para o usuário final, a performance não modifica. Então, aí você tem um ganho de performance. O Marcos perguntou, na taxa de transferência, dá para ver isso nos custos? A taxa de transferência, aí depende, tá, Marcos? A gente tem lá na calculadora do Azure, a gente tem mais ou menos o custo. Eu vou dizer para você que, quando você chega num cliente, você pergunta qual é a taxa de transferência, ninguém sabe dizer isso, tá? É que nem quando você vai colocar, por exemplo, uma aplicação externa. É difícil, muito raro o cliente que vai dizer para você, olha, eu tenho 5.500 acessos na página, na homepage, eu tenho 15.000 acessos na página de login. Praticamente ninguém sabe isso, tá, pessoal? Ninguém tem esse tipo de métrica. O que eu recomendo? Coloque um ambiente, faça uma homologação disso, que aí você vai conseguir ter um cenário um pouco mais próximo da realidade. Se o cliente tem uma quantidade muito grande de acessos, pensem daí se você vai trabalhar com o premium ou não. Tem que validar essas questões todas para que você faça isso, tá? Pense no melhor formato que pode atender você. Mas se você quer performance, o Azure File Sync é o cara que vai atender você, tá? Eu geralmente recomendo. Tem muito arquivo? Ah, a gente tem aquelas planilhas de Excel que o pessoal tem, uma planilha de Excel que é quase um BI, que tem fonte de dados, que conecta em outro Excel, que conecta até no SQL Server, às vezes. Se colocar isso direto na nuvem, começa a ter problema de performance, tá? A gente tem que ser sincero e tem que saber que nem sempre tudo na nuvem vai nos atender. Então, o Azure File Sync é o melhor cenário para esse caso. Quando ele está fazendo essa replicação aqui, eu vou voltar para aquela parte onde a gente vai tratar um pouquinho melhor esses dados, né? Vou mostrar aqui para vocês e depois o Gui vai comentar uns pontos que ele tem para trazer. Então, vamos falar dos formatos de replicação, tá? Como eu já tinha comentado, o LRS e os ERS são formatos de replicação onde a gente não tem uma cópia regional, tá? Não tem cópia de região. Então, notem que aqui a gente trabalha com replicação síncrona. Qual que é a diferença do LRS e ZRS? LRS, eu tenho três cópias dentro do mesmo datacenter. Quer dizer que se eu estou em um dos datacenters aqui do Brasil, em São Paulo, dentro do datacenter 1, por exemplo, geralmente eu tenho três datacenters em cada região, região sul do Brasil. Vamos dar um exemplo. Tenho três datacenters em São Paulo, separados dentro de São Paulo. Quando eu escolho LRS, significa que eu tenho três cópias do meu dado dentro do mesmo datacenter. Rafa, essas cópias são feitas automáticas pelo Azure? Sim, eu não escolho nada. Escolhi LRS, ele vai pegar dentro dos storages que ele tem no mesmo datacenter, cria três cópias. Se esse datacenter, por algum motivo, ter uma falha de energia e desligar, perdi o acesso ao dado. O dado está dentro de um datacenter única e exclusivamente. Sempre três cópias no mesmo datacenter. Então, isso cai muito na prova. Como que eu faço para garantir a continuidade de acesso aos meus dados no caso de falhar um datacenter? Como que eu faço para garantir tendo o menor custo possível? Então, tem que colocar um formato de replicação que seja fora de datacenter, mas que tenha o menor custo? Aí a gente vai para o ZRS. O que é o ZRS? É o Zone Redundante Storage. Quem está acostumado a ter aula comigo sabe que eu sempre gosto de fazer analogia. usem praticamente como sinônimos zona igual a datacenter. Então, o exemplo que eu dei, se eu tenho três datacenters físicos em São Paulo, usem a analogia de que eu tenho três zonas diferentes, porque a zona é um datacenter físico segmentado. Em alguns casos, pode ser que a zona tenha mais de um datacenter? Pode. Em algumas zonas onde a gente tem uma quantidade muito grande de recursos, pode ser. Mas usem a analogia de zona igual a datacenter que vocês vão começar, isso vai começar a ficar mais claro e vocês vão acertar um pouco mais, vão conseguir ter esse raciocínio de forma mais clara. Quando eu escolho o ZRS, o que ele faz? Vai pegar aqui no Brasil, em São Paulo, uma cópia do meu dado no datacenter 1, outra cópia no datacenter 2 e outra cópia no datacenter 3. O que acontece? Mesmo caso. Se perder a luz no primeiro datacenter, eu tenho mais duas cópias ainda disponíveis. Rafa, eu tenho que configurar como vai ser essa replicação? Não. Escolher o ZRS, o Azure automaticamente replica isso para você. E essa replicação é síncrona. Escreveu de um lado, na hora replica. Alterou de um lado, na hora replica. Então, você não tem perda de dados, tá? E você não precisa fazer failover. O Azure faz tudo isso para você. Certo? Quando a gente vai para replicações geográficas, então, replicação geográfica, o que acontece? É o que a gente está fazendo agora. Eu tenho que ter uma cópia fora da minha região. O exemplo que a gente está usando, a gente usou esse exemplo aqui, mas no caso do GRS, o que ele faz? Eu tenho os meus dados na minha região primária, então, eu estou escolhendo o quê? A minha região Sul-Brasil. O que é um teste? Como que é? Isso aqui é um ponto que pega muito e que é uma grande diferença na prova. ZRS significa que a minha região primária é igual a um LRS, ou seja, eu tenho três cópias do meu dado no mesmo datacenter. E aí, quando eu faço o sincronismo, eu tenho três cópias do meu dado dentro de outro datacenter. Então, eu tenho praticamente dois LRS, ou seja, um LRS na região Brasil, Sul-Brasil, outro LRS na região Sul-Central dos Estados Unidos. São seis cópias, três no Brasil, três nos Estados Unidos. E aí, notem que a gente tem a proteção contra desastre regional, que é o que a gente está fazendo agora, e a cópia assíncrona, ou seja, posso ter perda de dados porque a replicação não é instantânea. Quando a gente está falando de R-A-G-R-S, o que é isso? Exatamente o conteúdo que a gente está fazendo agora. A replicação é exatamente igual ao GRS, ou seja, GRS é igual a ter um LRS na região primária e um LRS na região secundária, porém, eu tenho o Read Access. O que é o Read Access? A opção de leitura na minha região secundária. A mesma coisa, pessoal, só que eu tenho a possibilidade de leitura. O que acontece? O ano passado, o Azure criou mais dois formatos de replicação, que é o GZRS. Qual que é a diferença? Ele é praticamente igual ao que a gente trabalhou no GRS, no R-A-G-R-S, porém, notem que a região primária, ela não é um LRS. A região primária é um ZRS. Por isso que o nome é GZRS, que é um Zone Redundant Storage, mas com uma cópia regional. Então, a minha região do Brasil, no caso, se eu escolhesse, eu teria uma cópia dentro de cada data center e tenho mais a minha região secundária. A mesma coisa, o mesmo formato de replicação que eu tenho, porém, o que eu tenho? Cuidem que esse detalhe é importante. Dentro da minha região primária, replicação síncrona, e a replicação C, para a minha região secundária, assíncrona. Eu tenho dois formatos de replicação aqui. E o RAGRS é esse mesmo modelo, o ZRS na região primária, mais um LRS na região secundária, porém, a região secundária pode ser lida. Pessoal, tem que ficar claro isso, vocês têm que compreender como que isso funciona, porque, como eu falei, isso aqui não é decorar. A partir do momento que vocês compreenderem, eu tenho certeza que vocês vão acertar muito mais. Beleza? Deixa eu ver se tem alguém que tem dúvidas aqui sobre o que a gente falou. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que não. Acho que não. Deixa eu ver aqui o que o Joaquim comentou. Dá para mudar a replicação em uso. Então, se tiver muito dado, pode demorar para essa mudança. Geralmente, ele não demora tanto, Joaquim, porque quando a gente corta, quando a gente corta a replicação. Estava, por exemplo, no formato que a gente está aqui, no RAGRS, se eu mudar para um LRS ou para um GRS, não demora. Se eu estou no LRS e quero mudar para a replicação, aí sim. Aí ele tem o tempo de replicação. Claro que o que você está usando ali não impacta, mas ele vai levar um tempo. Tanto que ele não vai deixar você fazer o failover. Ele vai dizer que está fazendo a réplica. Aí sim, dependendo da quantidade de dados que você tem, pode ser que ele leve algumas horas para fazer a replicação. E ele não vai deixar você fazer o failover enquanto ele não tiver a cópia completa dos seus dados. Certo? Vamos ver aqui o que a gente tem mais. Deixa eu ver o que o Luiz comentou aqui. Uma frase interessante essa semana. Se a empresa não cuidar do custo no Azure, ela vai falir. Tem que tomar cuidado com as implementações. Por que a gente fala isso? O Luiz está falando isso. Porque muitos serviços que você implementa no formato NNF, Next, Next, Finish, eles acabam vindo com replicação regional. O Storage Account é um caso. Se você for só no NNF, Next, Next, Finish, você pode ter uma replicação regional. Backup às vezes, né? Você pode criar a replicação de região para o dado de backup. Isso dá um dado praticamente dobrado com aquilo que a gente tem de previsão. Certo? Mais ou menos isso. Vamos ver o que a gente tem aqui. GRS ou LRS que vê tudo replicado. De certa forma é isso aí mesmo, tá? Mais ou menos isso aí que a gente tem. Na região secundária, o Adonis perguntou, seriam quantas cópias? Três cópias, Adonis. Três cópias dentro do mesmo datacenter, tá? A região secundária, notem que sempre que ele está colocando esse formato aqui, das três basezinhas juntos, é um formato de LRS. Então, na região secundária, tem três cópias, mas estão dentro do mesmo datacenter, tá? Tanto que quando a gente migrar isso, quando terminar o nosso failover, vocês vão ver como é que vai ficar. A gente está migrando para a região secundária. Vocês vão ver que a gente tinha esse formato aqui, ó. RA, GRS. Isso é um ponto que a galera geralmente não sabe. Quando concluir o failover, a gente vai passar a ter somente um LRS. Por quê? Porque a gente vai migrar para esse formato aqui. E o formato da região secundária é LRS. Beleza? Depois a gente vai ver isso na prática, quando a gente virar essa chave. O Elias perguntou, o nível de acesso agora é quando eu crio o blob e não mais no storage account? Depende do nível de acesso, tá? A gente tem o nível de acesso quando você está criando o blob. A gente pode colocar esse tipo de nível dentro do blob e aí tudo que você tem dentro do blob ou eu posso fazer um permissionamento diferente no formato quebrado, certo? Mas geralmente, quando a gente está criando esse formato, dificilmente a gente dá permissão para um... vai querer conceder permissão para um arquivo. Se eu tenho uma aplicação, se eu tenho um parceiro de negócio, algo nesse sentido, geralmente eu dou permissão no blob inteiro. Aí tem que ter um cuidado do tipo de permissionamento. Claro que aqui eu deixei no read only, por quê? Se eu tenho... Vamos dizer que eu tenho que liberar um arquivo para o meu público geral, como se fosse um FTP, ou lá em determinado ponto do meu site, eu tenho que deixar um arquivo público porque o meu site deixa eu baixar, por exemplo, um formulário de inscrição, algo nesse sentido. Eu posso criar um blob, nesse blob eu dou o permissionamento de read access no modo anônimo, e aí todo mundo acessa. Quer ver um exemplo? Lembra lá nas Olimpíadas que vocês acessavam para baixar os VHDs das máquinas? No primeiro momento, tudo isso estava dentro de um storage account do blob que eu deixei no formato público e vocês baixavam esse arquivo do blob. Certo? O Marcos colocou um ponto muito importante. Quando a gente tem que compartilhar isso com um parceiro de negócio, usem sempre o access, cuidem para fazer o token SaaS. Eu vou até mostrar isso porque isso é um ponto extremamente importante, enquanto a gente está esperando aqui, o Gui já vai entrar aqui para dar o recado dele, está esperando. Eu vou abrir até uma nova aba aqui no storage account, que esse é um ponto importante, não é o assunto principal, mas é um assunto que cai em prova e que principalmente para o nosso dia a dia. Eu já vi muita gente perguntar isso aqui em entrevista de emprego, vou dizer para vocês, muita gente já me falou sobre isso. Quando a gente configura o storage account, o que acontece? a gente tem formatos de permitir que a gente compartilhe o dado com alguém. A gente quer dar o permissionamento para um... Por exemplo, eu quero dar o permissionamento para o meu parceiro de negócio. Ou a minha aplicação precisa ter acesso aqui. O que geralmente o pessoal faz? Vai no formato mais simples. Access Key. O que é o Access Key? Notem que a gente tem sempre dois Access Key. Então, deixa eu mostrar. Dentro desse Access Key, o que eu tenho? Eu tenho as minhas chaves. Então, eu tenho a chave do meu storage account e a connection string. Então, eu posso pegar esse tipo de dado e simplesmente colocar dentro da minha aplicação. Quem tem essa chave aqui, o que acontece? Faz qualquer coisa. Acessa o storage account de forma total. Ah, mas eu estou dando acesso ao blob ou files? Tudo, pessoal. Se eu pegar e der esse acesso, pode ir no files, pode ir no table, pode ir no kill fazer o que quiser. Não é o formato. Olha só como é que ele fica. Aqui tem a chave e aqui tem a connection string. E notem que na connection string, ele vem com o account key, que é o que acaba dando permissão. Notem que isso aqui é o que está aqui em cima. Então, se eu copiar isso aqui, a pessoa vai ter acesso total ao storage account. E isso é extremamente perigoso. Ah, posso colocar aqui um pouco dentro de uma aplicação? Beleza. Se você vai colocar dentro de uma aplicação, fazendo isso ir por dentro de um Azure Key Vault, beleza. Beleza. Aí até aí tudo bem. É aceitável. Mas não compartilhem isso diretamente com um parceiro de negócio ou com alguém que tem que acessar. Como que eu faço? Aí vocês dão um acesso segmentado. Por exemplo, quero dar acesso no meu blob. Dentro do meu blob, olha o que eu tenho aqui, o token SaaS, shared access token. E aqui dentro do SaaS, essa é a maneira correta de dar o acesso. Por quê? Eu estou dando acesso direto ao blob, eu posso dizer qual é a permissão, se é só leitura, se ele vai poder alterar, se ele vai poder ler, deletar. Posso setar o tempo que vai ter essa chave de acesso, ou seja, ah, eu tenho que compartilhar com um parceiro de negócio, com um fornecedor somente hoje. Pode ir ali e colocar duas horas de acesso. Posso deixar até mais fechado. Qual é o teu IP público? Posso colocar o IP público para que somente o meu fornecedor acesse. Isso aqui, pessoal, nunca alterem, tá? sempre acesso HTTPS, tá? O tráfego tem que ser criptografado, eu não posso liberar dados formato HTTP. E aí você vai clicar para gerar o token SaaS, o que ele vai fazer? Está aqui o meu URL, tá? Dentro da URL, ele vai vir com o formato completo com a chave de acesso. A partir disso aqui, eu posso ir lá, posso até ir para o Storage Explorer e acessar com esse tipo de chave, tá? Essa chave dá o permissionamento para você. Beleza? Então, esses são os formatos que a gente tem aqui. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tem. Ah, camadas de acesso. Camadas de acesso também é um ponto bastante interessante para a prática do dia a dia, tá? O que acontece nas camadas de acesso? Eu posso mudar as camadas de acesso, só que lembrem, quando eu crio o Storage Account, por padrão, o meu Storage Account já vem, eu escolho qual é a camada de acesso. Lembrem que eu troquei, coloquei o tipo de... Deixei em hot a minha camada de acesso, olhem o que eu tenho aqui no meu Storage Account. Está em hot e está em cool, tá? Eu posso vir e alterar a qualquer momento? Posso. Quando eu crio um arquivo, quando eu crio um blob, por padrão, esse meu blob aqui, ele vai pegar... Olha só o que ele pegou. O hot. Por quê? Olha só, ele está pegando, herdado, do meu Storage Account a camada de acesso. Então, se o meu Storage Account é hot, tudo que eu criar por default vai herdar. Mas eu posso criar um arquivo, eu posso subir um arquivo, quando eu vou fazer o upload de um arquivo, eu posso mudar isso. Eu posso vir aqui e falar que esse arquivo exclusivamente vai trabalhar como cool ou como archive. Posso mudar. E aí ele não vai usar a herança. Posso mudar? Posso. Posso vir aqui diretamente na minha configuração e posso alterar. Posso vir aqui e colocar que eu não quero trabalhar com um blob, quero trabalhar com cool. E aí a pergunta, se eu trocar para cool, aqueles dados que estão herdando o meu tier axis vão mudar, no caso aquele blob vai mudar para cool? Vai, vai mudar. Troco a camada do Storage Account, quem herda a camada do Storage Account, todos os arquivos vão seguir esse mesmo ponto. Mudei para cool, aquele meu blob vai mudar para cool também. Então, ele vai manter o default desse Storage Account. Certo? Galera, então, deixa eu ver quanto tempo está rodando aqui, deixa eu vir para cá. Galera, já até acabou o failover aqui de tanto que eu fui falando. O failover até acabou. Eu vou só fazer o teste aqui e daí eu vou abrir para o Gui poder falar porque o Gui vai dar um recado bastante importante. Notem que ele já acessou para mim aqui, sem eu fazer nada, já está o acesso pronto. Vamos olhar aqui os nossos endpoints que a gente estava acessando aqui no principal, no primário. Vou dar um enter. Vamos ver se ele já vai carregar. Já carregou, nossa imagem está lá, bacana, na show de bola. E no secundário, vou tentar acessar, não deu, não vai acessar. Certo? Isso é o padrão? Isso é o padrão. Vou explicar na sequência. Gui, quer acessar aí? Vem aí junto com a gente para passar o recado aí. Seja bem-vindo aí. Quer dar o recado para a galera? Está com saudade, né? E aí, galera? Uma boa noite. Eu ainda estou tentando me assimilar com a câmera que ainda está meio confusa. ainda para mim nesse cenário novo. Mas uma boa noite aí, galera. Estava com saudade já de aparecer aí na live junto com o Rafa, né, Rafa? E hoje a gente veio conversar um pouquinho aí. A gente ia fazer durante o trâmite ali, né, Rafa? Enquanto eu fazia a replicação ali e tudo mais. Mas o Rafa gosta de... Mas foi o ponto, né? É uma marca da TFTEC. Porque a galera está participando, né? Isso é bom. Exatamente. A gente foi perguntando e a gente foi indo. E foi o ponto de fazer a live, né? A interação. E isso é um lance da TFTEC que a gente faz, né, Rafa? A gente sempre vai naquele beat, assim, né? E tenta trazer a melhor experiência possível, né? Dentro do que a gente entende de Azure, né? Exatamente. Então, não. Hoje vai ser sem pânico, tá, galera? A gente... A recém está começando a trilhar. Então, como vocês sabem, a gente está disparando, né? A gente está começando a falar sobre a maratona Azure hashtag Partiu Nuvem. E, finalmente, a gente vai começar também a falar um pouquinho de DevOps dentro da TFTEC que é uma expectativa... Vai dizer, Rafa? É uma expectativa já há um bom tempo da galera, né? Então, a gente vai fazer um negócio muito, 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 muito legal. A gente vai ter alta disponibilidade. O que mais, Rafa? A gente vai ter... Migração. Migração de uma aplicação. E daí é uma aplicação de verdade. Uma aplicação de verdade. Porque a gente grava sempre o server de application. Exatamente. Mas o pessoal queria banco, tá? E o SQL Server. Então, a gente vai tentar fazer isso. Talvez um pouquinho de... Mais uma pitadinha de DevOps aí, que a gente vai estar brincando um pouquinho, fazendo umas coisas aí com a galera. E, obviamente, vai ser mais ou menos uns 10 dias aí, né, Rafa? Só que dessa vez, a gente vai trazer outras coisas aí. Vai ser um pouco mais rápido também. Então, dessa vez, a galera, com certeza, não vai ter tempo nem de descansar. Infelizmente, dessa vez, a gente vai ser um pouco mais ágil, né? Porque DevOps pede, né, Rafa? Pede, a gente quer agilidade. A gente quer agilidade. Exatamente. Então, galera, foi dada a largada. A maratona Azure partiu nuvem, já tá no ar. As inscrições estão abertas. As maiores informações estão por vir ainda. Como o Rafa falou, a gente tá com o escritório da Teftec finalmente. Então, eu, Rafa, a gente tem... É por isso que eu não tô dormindo mais. Você estava pensando hoje no vídeo, né? Exato, né, Rafa? E a gente tá estruturando o escritório. O lança... A semana mesmo que pega ali na maratona, a gente pretende fazer do escritório ao vivo. Lá vai ser bem legal. Então, datas importantes aí, galera. Já vão fixando aí na mente de vocês. Obviamente, toda quinta, até o dia 4 lá, né, Rafa? Até o dia 4, toda quinta, a gente vai ter uma aula aqui. Aula ao vivo, aula gravada. Enfim, pouco importa. O importante é que toda quinta, às oito horas, a gente vai estar aqui. Vinte horas. Outro ponto, vinte horas. Outro ponto importante, né, que eu acho que é legal. No dia 27, a gente vai fazer aquele mesmo padrão que a gente faz. Uma live do que esperar da nossa maratona. Do que a gente já vai aprontar pra vocês. Do que a gente já vai dando aqueles primeiros passos, né? Todos os detalhes. E no dia 4 de outubro, às oito horas, começa a nossa maratona de verdade. Daí vai ser pau-ferro. Dessa vez, a gente não vai ter intervalo. Vai ser cinco dias a fio, né? Vai ser cinco dias a fio, né, Rafa? Então, é ágil o negócio. Vai ser correria. E aí, a gente encerra a maratona no dia 11 de outubro aí. O formato vai ser um pouco diferente, né, Guilherme? Vai ser um pouco diferente. Vai ser um pouco diferente. Não se assustem, tá? Não vai ser o mesmo formato. As questões, todas aquelas entregas. Vai ser um pouco diferente. Até porque a gente quer também não só premiar por pontuação. Os dois eventos que a gente fez, a gente fez prêmios por pontuação. Também pra questão da colaboração. O Ednaldo aí foi nosso campeão de colaboração. Ganhou todos os cursos. Mas a gente quer premiar também a participação de vocês, né? Você está em rumo, você está presente. Então, a gente vai fazer um pouco diferente. Não vai ser... A premiação não vai ser pra aqueles que atingiram as maiores notas. A gente nem vai, na verdade, ter nota, né, Guilherme? A gente vai ter uma participação da galera. Vai ser um pouco diferente dessa vez. A gente está sempre inventando, está sempre querendo trazer umas novidades. Uns formatos são mais competitivos, os outros são o lado mais humano, assim, do que a gente gosta de avaliar. E pra dar oportunidade pra todo mundo, né? Exatamente. Então, se a gente sempre fazer o mesmo formato, o mesmo formato vai acabar enjoando, né, galera? Então, a gente precisa ver que as pessoas que estão começando possam participar e possam, daqui a pouco, ganhar também. Exato. Então, a gente sabe que quando tem o ranqueamento, claro, a gente já teve momentos que isso nem sempre aconteceu, né? Mas a gente sabe que a probabilidade daqueles que já têm um pouco mais experiência, que já estão um pouco mais rodados em Azure, chegarem nas primeiras posições, é um pouco maior, pela questão da experiência. Um pouco maior, exatamente. Então, agora a gente quer também dar possibilidade pras pessoas que talvez não estão com tanta experiência, com tanta rodagem, também ganhar algumas coisas. E a gente vai ter bastante coisa pra entregar aí pra você. Você sabe que a gente sempre entrega algumas coisas bem bacanas, né? Não só de conteúdo, mas também de prêmios. Então, essa primeira semana, a gente começou ontem a divulgação. Semana que vem, a gente vai trazer muita, mas muita novidade. Então, no dia 27, 20 horas, a gente começa aquele primeiro startzinho. E no dia 4 de outubro, galera, 20 horas, a gente tem a nossa primeira live, nosso primeiro encontro da maratona mesmo. E no dia 27 de outubro, a gente tem aquela explicação bacana, que a gente quer ver todo mundo junto. E quem já faltar, já perde aquele fio na manhada. Então, a gente quer todo mundo aí conosco no dia 27, já pra gente começar esse evento bem bacana e com o pé direito. E com certeza, galera, vai vir muita coisa bacana. E o nosso, vamos dizer, um dos nossos cursos mais performáticos que tem, né, Rafa? Um dos maiores cursos que a TFTEC já promoveu, que é o programa de certificação AZ-400, né? A gente vai estar trazendo ele aí num formato muito, muito legal e vai ter muito conteúdo. Bastante coisa, bastante. Quantos módulos, Rafa? 20, né? Só 20, só 20 módulos. Só 20 módulos, então disparado é o nosso maior curso. Vai, com certeza, vai passar aí das 70, 80 horas aí disparado e a gente tá montando ainda. Mas vem muito conteúdo, uma enxurrada aí pra quem quer se especializar em DevOps, pra quem quer dar os primeiros passos aí. Vai ser desde o início até o topo lá, galera. Então, pra gente não prolongar isso, hoje foi um pequeno recadinho, tá, galera? Eu não vou tocar o terror. A gente já fez um videozinho ali de tarde, pra você só deu uma pitadinha assim. Mas é isso, galera. Então, acompanhem nossas mídias sociais, divulguem pra galera aí. Vai ser um evento super bacana, pra quem tá procurando, entendeu, o que é um pouquinho mais de DevOps. Até pra quem tá chegando, conhecendo a gente também, vai ter conteúdo lá do básico do Azure. Exato, exato. A gente vai passar por isso tudo novo, naquele contexto. Todo mundo pode participar, né? Exatamente. E depois vai ser interessante pra quem já tá andando. Pra quem já tá andando, né? Exatamente. Aquele jeito da Teftec, né, galera? Aquele jeito da Teftec. Isso aí. Rafa, recado dado. Agradeço aí o tempo de vocês, galera. Muito obrigado aí por tudo. E ó, vejo o outubro aí. Promete, hein, galera? Promete muito, hein? Eu vou tocar o terror em vocês, hein? Isso aí, galera. Uma boa noite. Obrigado aí pelo tempo. Vamos pra cima, galera. Tchau, tchau. Paulo perguntou pra quem iniciante vai conseguir sempre, 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 Paulo. A ideia, como a gente falou, assim como foi nas Olimpíadas. A gente trazer o conteúdo deles, do Beabá. A gente nunca vai cobrar que a ideia dos conteúdos é trazer algo que vai agregar pra vocês. E eu não gosto de usar o termo ensinar, né? Mas que a gente consiga compartilhar e que vocês consigam absorver esse conteúdo. A gente não quer desafiar que vocês consigam fazer sem nenhum tipo de ajuda. A ideia não é essa. A ideia é tentar ajudar vocês. Então, qualquer nível que tiver interessado, que se dedicar um pouquinho, vai conseguir fazer, sem dúvida alguma. A gente não tá entregando conteúdo para especialistas. A gente tá entregando conteúdo pra que todo mundo possa aprender junto aí da melhor maneira possível. Beleza, galera? Então, a gente tá chegando próximo do final aqui, pra gente não tomar tanto tempo. Finalizou a nossa replicação, a gente já testou e a gente já validou que o nosso endpoint primário tá acessando, sem a gente fazer nenhum tipo de alteração. Ou seja, o conteúdo tá todo no ar. A gente viu que o nosso files também tá acessando, tá tudo certo. A gente não precisou alterar nada. Então, como eu falo pra vocês, ia ser uma dúvida que o pessoal acaba tendo. Precisa alterar alguma coisa, Rafa? Na aplicação, o endpoint? Como que ele vai entender que mudou? O Azure muda todos os DNSs, todos os apontamentos. Por isso que a gente leva esses quase 15 minutos aí de transição, pra que ele ajuste isso e fique de forma transparente. Beleza, Rafa, mas e o endpoint secundário? O que que acontece? Esse é o ponto que geralmente é desconhecido pra galera. Por quê? Lembrem, lá no nosso slide, tá? Eu vou voltar aqui só pra que ele fique bastante claro pra vocês. Quando a gente tá usando o RA, GRS, qualquer tipo de formato de replicação geográfico, notem que sempre, olha só o desenho aqui do LRS, sempre a região secundária é um LRS. Sempre, tá? Três cópias no mesmo datacenter. E é exatamente isso que ele faz. Quando a gente faz um failover, ele corta a replicação e ele se transforma num LRS. Então, notem que a replicação agora, LRS, olhem no mapinha, eu não tenho mais replicação com o Brasil. O meu endpoint principal passou a ser o quê? Passou a ser a região sul-central dos Estados Unidos. E agora, Rafa, mas beleza, fiz a replicação, minha aplicação tá funcionando. Tem como eu fazer o failback disso? Galera, não tem um failback automático. Por que que não tem um failback automático? Justamente porque as replicações são feitas de forma assim, pode ter uma perda de dados. A Microsoft coloca isso muito claro na documentação CUID, porque pra você voltar, você tem que ter um planejamento, porque você pode perder dados. Tente fazer o formato de replicação e voltar à sua região quando você estiver num momento que você daqui a um pouco não tenha muita alteração de dado, que daqui a um pouco você possa sugerir um bloqueio de escrita e que você não perca dados na volta, porque essa volta é uma volta planejada, não é um disaster recover. Eu quero simplesmente voltar, por quê? Eu não vou ficar escrevendo sempre nos Estados Unidos, porque eu posso ter latência, posso ter problema de performance. Então, isso é um DR, é um disaster recover. Mudei para os Estados Unidos, beleza, tô lá, tô trabalhando lá, tá disponível, tá disponível. Pode não estar na melhor performance, mas está lá. Como que eu faço para voltar? Galera, a gente tem que montar a estrutura de novo. Vou voltar lá na configuração do meu storage account. Vou dizer que ele, notem que ele já trocou automaticamente aqui para LRS, que eu quero voltar a ter um read access gel redundante. Vou dar um save. E aí, o que ele faz agora? Ele vai começar a provisionar a estrutura. Aonde que ele vai provisionar a estrutura? Region pair. Então, lá na região pair, ele vai começar a fazer a replicação. Olha lá, replicando para o Brasil. E notem que eu não tenho como fazer replicação. Até o que o Joaquim tinha falado. O tempo que ele vai levar. Exatamente isso. Ele está dizendo que não pode fazer o failover. Por quê? Porque ele iniciou a sincronização dos dados. Então, não tem failback automático, pessoal. A gente tem que reconstruir isso tudo de novo. E depois eu tenho que ir lá e fazer o failover. Quando eu faço o failover, o que vai acontecer? A mesma coisa. Deixa de existir a cópia secundária na região sul-central e a minha região primária é o Brasil. Aí sim, eu só mudo o formato de replicação. Ele vai colocar a segunda cópia nos Estados Unidos e aí volta ao normal tudo certo. Por que ele faz isso, pessoal? Justamente porque eu falei para vocês. Esses pontos que eu coloquei aqui que são pontos importantes. O failover acontece sempre para a região pair. Então, não preciso configurar a região. Vai ser automaticamente de acordo com o parceiro de replicação. Durante o processo de replicação, perda de dados é perigoso porque tem o processo assíncrono. Então, quando é processo assíncrono, significa que a modificação não é replicada no exato momento. Ele pode ter um delay. É pequeno? Pode ser pequeno, mas pode ter perda. Após o failover, a replicação é quebrada e o storage account passa a ser LRS. A gente viu isso na prática. E para retornar, é necessário ativar a replicação novamente. Esses aqui são os pontos que a gente passou. A gente estava pegando um dado que estava dentro de um blob. Exatamente isso que a gente usou, RAGRS. Replicação, georeplication como assíncrono para a região secundária. A partir do momento que a gente fez o failover, eu paro de apontar para a região primária, perco esse acesso, é quebrada a replicação e o failover para a região secundária. A região secundária passa a ser primária e passa a ser um LRS. E eu não tenho mais a replicação de forma automática. Beleza, galera? Então, a gente viu aqui que ele vai fazer o failover. Agora aqui sim, como o Joaquim tinha comentado, essa cópia vai depender da quantidade de dados que eu tenho para replicar. Se eu tenho uma quantidade menor, vai ser muito mais rápido isso. Se eu tenho lá, daqui a pouco, teras de dados, vai demorar um pouco mais para fazer a replicação. Lembrem que é uma cópia para uma outra região. A gente tem questão de latência de rede e isso pode demorar. E aí sim, depende exclusivamente da questão da quantidade de dados que a gente vai ter aqui. Beleza, galera? Então, acho que com isso a gente conseguiu mostrar de forma prática. Eu queria muito trazer isso para vocês, porque eu sei que tem... É um assunto que gera dúvida, que a gente pode até falar dos formatos. A gente pode tratar várias na aula. Esse aqui tem a cópia, esse aqui não tem. Esse aqui é GeoReplication, esse não é, só dentro da região. Mas a gente, muitas, não vê isso como funciona na prática. Então, muita gente tem a dúvida. Quando eu faço o failover, como que eu faço? Qual é o comportamento? Eu perco acesso? Como que fica para voltar isso? Então, acho que a gente conseguiu mostrar de forma prática e muito bem como que isso vai funcionar. E é assim que funciona no dia a dia, quando a gente precisa fazer um failover em cima de uma estrutura de storage account. É para isso que serve essa estrutura de replicação. Lembrem que isso é usado como um disaster recover, porque a gente já tem alta disponibilidade de acordo com o modelo de cópia que a gente escolhe na região primária. Por exemplo, se eu usei o GRS ou o RAGRS, eu tenho um LRS na região primária. Então, esse já é a minha alta disponibilidade. O meu DR é a cópia da região secundária. Se eu escolhi usar um GRS, então eu já tenho uma alta disponibilidade entre data centers na região primária. Então, é isso que a gente tem que ter em mente e entender bem como que são esses formatos. Certo? Sim, Adonis. Como ele vai voltar e o que acontece? Quando a gente voltar essa cópia, nesse primeiro momento, a região do Brasil, a gente está fazendo o failover. A região do Brasil, ela não vai ser a região primária. Ela vai ser a região secundária. O que eu tenho que fazer? O failover. Aí, o segundo, na verdade, é o failover. O failback, na verdade. Aí, quando eu fizer o failover, eu estou dizendo agora a região do Brasil é a região primária. E aí, sim, voltou o dado para o local de origem. Então, é isso que a gente vai precisar fazer. Beleza, galera? Os custos durante o processo, o Edilson perguntou. O custo. A gente tem custo de replicação, porque é o custo entre regiões. E esse custo de replicação regional é cobrado. E a gente tem o custo do armazenamento. Quando eu tenho uma cópia em uma região secundária, praticamente, eu vou ter um custo dobrado em cima dessa estrutura de dados. Se eu tenho um tera na região primária, um tera na região secundária, eu vou pagar dois teras. Então, é mais ou menos isso que a gente vai ter aí de custo. Galera, então, com isso a gente vai chegando aí no final da live. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixa o like aí se vocês curtiram. Espero que vocês tenham curtido, que a gente tenha conseguido mostrar de forma prática, tirar essas dúvidas. Storage é um assunto que cai muito, não só em prova. Storage é um assunto que pega muito no dia a dia. A gente tem que entender muito bem a funcionalidade do Storage, porque ele impacta muito em performance, ele impacta muito em disponibilidade dos dados e no custo. Então, a gente tem que estar muito bem aderente aí de como que funcionam essas tecnologias, para que a gente não tenha surpresas aí durante o dia a dia. Show, galera! Obrigado pela presença de todos aí. Valeu por estarem ao vivo junto com a gente. Agradeço mais uma vez. Live da Valéria vai começar agora, então já vamos finalizar aqui para a galera poder assistir. Galera, obrigado pela presença. Um ótimo final de quinta-feira a todos vocês. Claro que a gente vai estar se falando na comunidade, mas quem a gente não falar, um ótimo fim de semana que está chegando amanhã já é sexta-feira. Obrigado pela presença mais uma vez, pessoal. Tamo junto. Hashtag Partiu Nuvem. E até a nossa próxima aula na próxima quinta-feira. Grande abraço a todos, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.